Durante as festas de fim de ano, as cidades ficam mais bonitas e iluminadas, né? Isso porque é nessa época que os enfeites e luzes de Natal se espalham por casas, praças e ruas. E aqui na nossa região não é diferente e a nossa equipe foi conferir o resultado deste trabalho em alguns municípios. A Praça Central do pequeno distrito de Monte Verde foi toda preparada para o Natal. Muitas luzes, cores e um clima típico desta época do ano. Os moradores gostaram. Há mais de 10 anos, o lugar não era enfeitado assim. As pessoas vêm aqui, trazem as crianças pra brincar. Tá muito bonita a praça, né? E, nossa, tá todo mundo adorando a praça. E não foi só o distrito que ficou mais bonito. Em Cajubi, a praça também recebeu uma decoração especial. A gente tá adorando, ficou lindo. Fazia muitos anos que a gente não via a cidade assim. E ficou muito bonita. Tem movimento durante a semana, o povo vem passear pra via praça. Gostei demais. A árvore com 7 metros e meio de altura foi toda feita com garrafas pet. O cuidado com o presépio chama a atenção. E tem ainda um espaço reservado para o Papai Noel. O nosso jardim estava feio. Então a gente fez isso daí pra dar uma alegria pro nosso povo de Cajubi. Outra cidade que se preparou toda para este final de ano foi Ibirá. O Projeto Guri encantou a todos com um bonito coro de Natal. A intenção aqui em Ibirá, conhecida como Estância Turística, por conta de suas águas com propriedades medicinais, é fazer da cidade um ponto turístico também por sua decoração de Natal. Para isso, caprichou nos enfeites. Encheu a praça de luzes e brinquedos. O trenzinho agradou em cheio as crianças. Eu achei que é muito legal, assim. É bom para as crianças se divertirem. Eu gostei de vir aqui, né? Agora está esperando o Papai Noel. Agora está esperando o Papai Noel. A gente procura cada ano, está melhorando os empregos para receber não só o município, mas o turista também que vem. O ponto alto da festa foi a chegada do Papai Noel. Em seu trenó, ele deu a volta na praça até se acomodar na poltrona em que atenderia as crianças, ansiosas por vê-lo. O que vai ser a chegada do Papai Noel, aí tem que agradecer a Deus que tem tudo isso. Bem que está chegando o Natal, foi nasceu Jesus o Salvador.